Música Cine Mococa apresenta Venom São Francisco, Estados Unidos, Ed Brook é um jornalista investigativo que tem um quadro próprio em uma emissora local Um dia ele é escalado para entrevistar Carton o criador da Fundação Vida que tem investido bastante em missões espaciais de forma a encontrar possíveis usos medicinais para a humanidade Após acessar um documento sigiloso enviado a sua namorada a advogada Annie Brook descobre que Carton tem feito experimentos científicos em humanos Ele resolve denunciar a situação durante a entrevista o que faz com que seja demitido Seis meses depois, o ainda desempregado Brook é procurado pela doutora Dora com uma denúncia Carton estaria usando simpiontes alienígenas em testes com humanos muitos deles mortos como cobaias Censura, 14 anos Gênero, ficção, científica, ação Sessão às 18 horas de 25 a 31 de outubro Na sessão das 20h30 tem Mamma Mia, lá vamos nós de novo Um ano após a morte de Dona sua filha Sophie está prestes a reinaugurar o hotel da mãe agora totalmente reformado Então convida seus três pais Harry, Sam e Bill e as eternas amigas da mãe Rose e Tânia ao mesmo tempo em que precisa lidar com a distância do marido Sky que está fazendo um curso de hotelaria em Nova York O reencontro serve para desenterrar memórias sobre a juventude de Dona no final dos anos 70 quando ela resolve se estabelecer na Grécia Gênero comédia musical Censura, 10 anos e exibição até 31 de outubro Nesta sexta-feira tem show na Associação Esportiva Mocoquense que homenageia o cantor Gilberto Gil O espetáculo Refazenda Tributo a Gilberto Gil vai começar às 21 horas Durante o show o público vai assistir projeções de várias fases da carreira do músico baiano A entrada é gratuita e o convite pode ser retirado na secretaria do clube Não sócio precisa ser apresentado por um sócio Sou municipal Minha alma chega a tal Como o povo de beber De beber Minha alma é clara Só quem é clara e me entende Pode ver Pode ver Vejo vocês por lá Na Espetaria e Cafeteria Espetos Está acontecendo nesta sexta-feira O show ao vivo com o Guto Finardi Começou às 19 horas E pra quem ainda não conhece O Espetos fica no início da Avenida Marginal E nesta sexta-feira tem também show de Bruno e Barreto No Rodeio Festival em Casa Branca Que acontece do dia 24 a 27 de outubro Os ingressos estão sendo vendidos no 24 horas do março E Amplitude Viagens E neste sábado tem também show de Felipe Araújo Neste sábado tem também o Halloween do CNA na Cachaçaria O Kids começa às 18 e vai até às 20 horas E o Tinder a início às 20 e 30 e se encerrará às 11 e meia Festa com direito a drinks, mesa de guloseimas, algodão doce e atividades circenses E os 100 primeiros convites vendidos ganharão um brinde Festa com o Guto Finardi